Fala galerinha ligada aqui no blog do Foot Rock estamos aqui galera continuando a saga aqui é online galera a saga do campeonato online vamos agora para o pessoal para o terceiro jogo aqui da fase de grupos com a seleção da Espanha galera até agora o pessoal já assistiu aqui no canal as duas outras partidas se você não assistiu volta um pouquinho os vídeos aí que saiu tudo hoje também galera e agora nós vamos enfrentar aí o nosso terceiro adversário em busca da classificação aí para as oitavas de final para quem curte jogar online aí entre na nossa comunidade aqui do canal para quem tem Playstation 4 comunidade no Playstation 4 galera chama Foot Rock mitos do PS 2017 a comunidade que você entra lá na PSN e lá a gente joga online e joga bem todo mundo é honesto lá quem quem é pilantra é banido é uma alegria total a comunidade aqui na galera toda e vamos que vamos galera o nosso adversário aí é Espanha contra Alemanha galera mais uma vez nós vamos enfrentar a seleção alemã aí seleção que nós enfrentamos na primeira partida aqui do campeonato e vamos que vamos né para você que está torcendo aí será que deu para ganhar ou não esta bodega desse campeonato velho que no foot rock tudo pode acontecer e vamos lá galera eu tô mantendo sempre aí a minha estratégia até deixei isso daí para galera assistir né eu já tinha feito já tem várias partidas lá na playlist de de duelos online e a galera sempre me pedia né para deixar mostrando eu mexendo ali nas coisas do time então eu deixei aí para o pessoal ver né as partidas online para quem quiser manjar de táticas tem tudo aqui no canal tem tática tem vários tutoriais marcação tutorial de ataque de defesa tá tudo nas playlists aí para galera pirar o cabeção e aqui no foot rock tem três missões ao vivo toda segunda quarta e sexta às 9 da noite galera canal que mais joga pés ao vivo no youtube vamos lá galera Alemanha contra Espanha é o terceiro jogo da noite e vamos que vamos seleção espanhola aí tá mitando por enquanto um campeonato e vamos lá olha o passe aí toma velho já começou sentindo o peso da manjuba ali o alemão velho vamos lá já fiz um a zero rápido ali é uma das vantagens uma das coisas que eu mais gosto nessa nessa estratégia galera essa estratégia que tem dois homens de frente e três cara atrás dando base para eles porque é uma tática que quando parte para cima do adversário é complicado para ele para ele sair se você tá com time bom de toque de bola você faz estrago né mas tem que ser um time bom galera senão não dá muito certo não e o cara já começa ali no prejuízo são partidas de cinco minutos aqui no campeonato então você começar perdendo já é uma puta desvantagem já você tem que abrir o time para ir para cima senão não dá tempo de empatar vamos lá vem para cima ali Alemanha ó e o meu time tava meio baqueado nessa daí também até o goleiro tava mal de geia e ali tava impedido para Alemanha galera pessoal que tá curtindo aí de um like se inscreva aqui no e aí o curtir o rock tá obrigado galera toda ele tá assistindo a saga aí no campeonato online galera só saga pessoal gosta bastante né fazia tempo que eu não punha lá no canal eu eu parei eu parei para me dedicar bastante a fazer os times clássicos no canal e quando eu voltei a jogar online eu fiquei doente Fiquei mais de dois meses aí de molho E quando eu voltei, eu voltei agora em abril E tô pegando o ritmo de volta, né Pra jogar online Tá bem diferente o jogo, tá com bastante handicap E tá com bastante lag também as partidas, mas Vamos na raça, né galera, vamos lá Olha o toque de bola aí da Espanha Você vê que no meu toque de bola eu vou puxando o time dele pra trás Olha lá, ele vem pra cima, cerca Você tem que ir puxando o cara um pouco pra trás Pra ver a movimentação dele mesmo, né A partida online ela muda muito, né galera Ela tem momentos de correria, ela tem momentos de estudo Ela tem momentos que você toma sufoco Principalmente aqui no PES 2017 É uma partida online esquisita, né Ela muda muito durante o jogo todo Então tem momentos que você tem que dar uma desacelerada Pra entender o que tá acontecendo no outro time Pra você ver a movimentação do adversário As vezes o pessoal fica muito pá 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 na correria Toca aqui, toca lá E não para um pouco pra ver o que tá acontecendo É claro que tem partidas que dependendo da conexão Não tem como você ver o que tá acontecendo Porque tem partidas que são muito ruins, né A conexão Tem partida que é muito bugada Não tem como você manter a bola no pé por muito tempo Então tudo isso influencia também, galera Aqui no meu caso Tava rodando até que bem a partida Então as vezes eu paro, dou um toquinho ali Olha lá, tentei o cruzamento, né Fazer gol de cabeça na Alemanha com a Espanha Não é uma missão muito fácil Mas vamos que vamos Olha a marcação ali, galera Sempre correndo pra trás Essa é uma dica que eu já passei aqui nos tutoriais do canal Quando o adversário vier pra cima de você, corra pra trás Vai correndo pra trás, não vai em cima dele Olha lá Toca aqui de lado, tentei o corte pelo meio E o cara, você vê, o cara tava no desespero crônico já Ele precisava empatar o jogo Ali nesse momento a fase de classificação já tava acabando Então o pessoal tava todo louco ali pra conseguir um resultado positivo E eu ainda bem que fiz um gol bem no comecinho Olha a marcação forte por ali, olha E vamos nos toques, galera Aqui pelo lado, usando bem os laterais Acompanhe também, viu galera Assistam os outros episódios Quase eu fiz o gol ali Tava impedido Assistam também As outras partidas aqui Porque em todas elas eu vou passando Algum macete também pra galera O pessoal gosta bastante desses vídeos aqui no canal E eu tô voltando a fazer Porque a galera Porque a galera me amolou o saco, velho Então eu voltei a fazer aqui pra todo mundo assistir E vamos lá Olha a jogada, galera Tentei o passe por ali Eu tava tentando abrir o espaço pelo lado Não tava conseguindo Ele tava jogando ali Ele tava jogando ali bem agressivo A linha dele tava lá no alto Linha no alto Contra o time da Espanha, meu filho Eu pedi pra levar uma manjubada, velho Os jogadores da Espanha Metem o triângulo de tudo quanto é lado Mas vamos que vamos Olha o toque por ali Olha o meu lateral subindo Olha a bela jogada, galera Mas aí Tem o Noia no gol Olha esse lance, galera Vejam isso Olha isso, galera Quase, quase, quase Eu faço um gol do meio campo no cara É porque ele não tem um goleiro, né Ele tem uma lenda ali no gol Meu Deus Olha esse lance Esse é pra você voltar o vídeo e assistir de novo Porque foi um lance incrível ali Eu bati segurando o L2 E a bola é no ângulo, cara O goleiro conseguiu voltar pra fazer a defesa Maldito Neuer Tirou um golaço meu ali O jogo tá acabando Olha a linha do... Olha a mentalidade do cara no vermelho, ó Olha ali Olho na mentalidade também Jogando online, viu, galera E olha só o lance, ó Belo lance Iniesta Passe de triângulo, galera E o golzinho 2x0 pra Espanha Tá lá Pegou a bola ali Foi pra cima, ó Cruzamento de triângulo E o lindo gol Matamos o jogo aí, galera E assim Nós vencemos mais uma, galera E vamos disputar as oitavas de final Daqui a pouquinho Sai no canal, galera Nós vamos entrar na fase do mata-mata aí No torneio WPS De seleções online aqui no PES 2017, galera Não percam Próximo jogo Fortes emoções Pra você que curte um drama Assista, hein, velho Um abração, galera Se inscreva aqui no Footrock Canal que mais joga PES ao vivo no YouTube Valeu, galera Um abração Fui! Mas eles merecem um grande crédito Por manterem energia E a leitura Em seu lugar Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera